Oh, é o WL, é o Gabi, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba aqui pros bico vira tiro Sacando machina, loira danada, ligando a dação, tô querendo também Não joga sujo de menor maluco, não quer ou nascer, até quer o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se fecha Nós estamos vivendo a vida distanciado da flecha Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com macha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com macha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas E eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara que cola com o cara que fala com o cara Sei que ele gosta que chame ele de cara e se brota as danada Daí que ele se ataque e começa, tá alguém voado Calmo, que minha nota não corre, não tô de final de citar de foguete Deus abençoou, minha zima vem forte, só confronto as locks sem tiratis E do ferido ficou, minhas festas não colam, a comédia só merece dor Vá, confie mais com o teu recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, balinha pode ficar bom Mas relaxa, curte sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se eu alguém não vim Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na rafa, se a Juliette na pista eu botei ou ela difende No flash eu que toco com o robô Finalmente favorece no Insta, Varas falou que quer ser minha Oi, não importa, toda noite quer ser minha Oi, toda noite, toda hora quer ser minha Oi, toda noite, toda noite São diversas bandidas de coisas e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini de crepe tão longe As bandidas encostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda andando sempre trajado Onde o Guba, as prata pra fora e elas dá bebe Que o destino é em casa Cola, morenona, cê tá aqui por mim na traia Ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui nós leva, interesseira do meu lado Nunca me interessa, cara, coroa, escolhida Foi você na festa, hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada E os cara que tocam as mota, é os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro, os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros caras Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá Os cara que é MC, que porta a sal, roupa, cara Vem viver, vem ser feliz, só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair logo após, duvido, ficou de que Os cara sorri, os cara embaça, os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite, ela vem procurando agir sem ela, quer viver bem, ela quer tá com os cara Que tá vivendo só com a siliconada, que chega em festa de buque rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada, que chega em festa de buque rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada É o WL, é o grave, pega a visão